Vamos dar uma volta no Jorro, como é que está o movimento do Jorro à noite Conhecer um pouco o movimento desse local Onde o povo vem aqui tomar banho quente A zoada é grande Parece que é cachaça, não é cachaça A zoada é bem bacana, quero mostrar o assunto do outro Onde o povo vem aqui Estou vendo, mas aqui não dá para dar zoom Fica só a luzinha dela Pessoal, tem caldo, tem tanta passarinha, tá certo? Mas não tem amiga Tem pódio, carne assada, viu gente? Pode fazer essa bomba vazia, carne de sol, tá bom? Tem caldo, lanche, tá certo? Pode dar para o fornão, viu? Para você segurar a cerveja, tá bom? Caipirinha, aqui tem de todo Para o Paulista aqui, viu? Fica para cá, faça o bebido aí Gostei disso aqui, ó Vou entrar aqui e sair do outro lado Porque aí não tem movimento, certo? Tem um choulinho aqui, ó a barriguinha do choulinho Pessoal, tem um choulinho aqui, ó a barriguinha do choulinho Pessoal, tem um choulinho aqui, ó a barriguinha do choulinho A barriguinha do choulinho aqui, ó a barriguinha do choulinho Que só quero é o teu amor Que me dá vida, que me dá valor Olha só! Tá bom, né? Ó o Luká, tá bom, né? Olha só, é só kilo de sol gotta maneir Que corra Eu pra sóaudível A cachaça passando. Se encerrar aqui essa imagem ali como um carro do chão. Se eu for a mulher do ar, vai na cara. Se eu for a mulher do ar, vai na cara. Se eu for a mulher do ar, vai na cara.